Olha aí, o mundo de hoje a gente se barra outra vez Olha aí, o meu coração e o contrato é um sentimento Não se despeje de cair, quando de mim eu estava chovendo Fui a boca, te beijei agora, o meu corpo perdeu O tempo passou, a vida mudou A irrazou o medo, como apaixonado, eu estou errado